Olá, meu nome é Júlio e estou fazendo uma viagem por todo o estado de São Paulo a bordo de uma Kombi Home. Aqui minha Kombi Home, minha casinha. É aqui que eu moro, que eu viajo, que eu faço almoço, tomo banho, é um chuveiro. Pessoal, estou há mais de um ano e três meses fazendo essa viagem. Passei por 115 cidades do estado de São Paulo. Estou estacionado aqui em Bertioga, Bertioga. Porém, esse vídeo aqui é para falar de São Sebastião. Pessoal, está um calor, mas um calor, calor da bexiga mesmo. Quente, inverno, hein? Inverno, desde ontem e hoje um calorzão. 34, sensação de 37. Já está formando umas nuvens, está vendo? Formando umas nuvens, mas ainda está o sol aqui, ó. Bora ali? A praia lá, ó. Vamos lá que eu vou conversar com vocês. Rodovia BR-101, Mercado Crio aqui. BR-101 pra lá. Praia. Praia de Boracéia. Praia de Boracéia do lado de Bertioga. Porque a praia de Boracéia vai até lá na frente, ó. Até lá na frente, que lá ainda é São Sebastião. São Sebastião. Olha o tamanho da praia de Boracéia. Vai embora, pra cá. Ó, eu vim aqui pra ir caminhando até São Sebastião. Pra mostrar onde é a divisa da praia. Não sei se eu vou conseguir chegar até lá, porque tá um pouquinho longinho, uns quilômetros. Mas vamos lá. Você sabe que eu gosto desse tipo de praia, assim, ó. Com areia larga, bastante areia, bastante praia. Você não fica um em cima do outro, né? Aquelas praias lá, São Sebastião, Ubatuba, todas essas praias que eu já passei. Pessoal, eu passei em 48 praias. Pra mais. Mais de 48. E aqui nessa expedição que eu tô fazendo, São Paulo. Faz três meses que eu estou no litoral. Agora faz o resto, o restante, de um ano e três meses, tudo interiorzão de São Paulo. Eu tava pra falar, deixa eu aproveitar e falar isso pra vocês. Eu tava pra comentar isso aqui. Eu criei duas playlists no meu canal. Então, se você quiser ver a playlist Estâncias, você vai ver as Estâncias do Estado de São Paulo. Turística, Climática e Hidromineral. Hidrominerais, que são as estâncias mais... São as cidades mais turísticas do Estado de São Paulo. Que as climáticas acabam sendo turísticas também, né? Por conta do clima ser favorável e tudo. Então, tem a playlist Estâncias do Estado de São Paulo. Também tem a playlist da praias. Praias, que são todas as praias que eu passei do Estado de São Paulo. Ok, vamos lá. Chegar perto dessa água aqui, só pra ver como que é a qualidade da água daqui de Boracéia. A praia já é do jeito que eu gosto, assim, né? Praião. Eu acho legal o praião, assim. E a água... Ah, tô vendo aqui já, limpinha. É aquele verde... Aquele transparente verde também. Muito boa a água aqui. Ó, as ondas baixinhas, dá pra nadar. Topzera, Boracéia. Mas vamos lá. Vamos falar da... Peraí, deixa eu mudar a câmera. Agora sim, ó. Botei eu aqui na praia e o mar pra vocês verem, né? Enquanto eu vou falando. O que que eu vou falar de São Sebastião, velho? Cidade de São Sebastião. Eu passei por algumas praias de Ubatuba, passei em quase todas de Caraguá e São Sebastião, né? De Caraguá, eu acabei não fazendo, assim, um depoimento, falando, tal, sobre a praia de Caraguá. Mas Caraguá é super bacana, super legal. Só achei, assim, que não são todas as praias que são do jeito que eu gosto. Uma água limpinha, areia, tal. Tem umas praias ali de Caraguá que são meio estranhas, mas tem muita praia boa também. Caraguá você tem que procurar ir nas praias certas, nos lugares certos. Tem ali Capricórnio, a Praia Brava, que é escondida ali. Tem Martim de Sata, tem umas praias bacanas. Agora, São Sebastião, cara. São Sebastião, ó. Vai ficar no meu coração, cara. Vai ficar um lugar, assim, que me senti em casa, super bem acolhido. A galera de São Sebastião, São Sebá, né? É uma galera diferente, uma vibe diferente. A galera parece que tem uma conexão, assim, com o mar, sabe? Tem uma relação com o mar. Eu também fui pesquisar a história do santo, né? O São Sebastião, quando eu cheguei. Aí fiquei o tempo todo lembrando do São Sebastião, da história do santo. Que foi um santo morto, né? Mataram ele. Tentaram matar com flechada, não conseguiram. Aí mataram espancado. E também tem Ilha Bela, né? Que você pega, atravessa a balsa, já tá em Ilha Bela. Pra fazer uns passeios diferentes, super legais. Manda um abraço pra todo mundo que eu conheci em São Sebastião. Não vou conseguir lembrar o nome. O pessoal vem, encosta na Kombi. Às vezes o pessoal tá montando o Motorhome também. E aí encosta na Kombi. Pra dar um oi, pra conhecer a Kombi. Ver como é que é as instalações. Então lá no aterro, lá no centro do São Sebastião veio bastante gente ali, fazer amizade. Deve ter alguém me seguindo. Se tiver alguém aí, manda uma mensagem, um comentário pra eu saber. Conheci o Fabião também, o Fabio do Piscicoletores. Gente boa demais, cara. Foi o cara que fez a diferença na minha passagem por São Sebastião. Vamos mandar um abraço especial pra você, hein, Fabião. Muito legal. Muito bom ter te conhecido. Valeu, Fabião. As praias. As praias de São Sebastião, cara. Nossa, cara. Tem umas que são pra surfista, que tem bastante onda, né. São Paúba, Maresia, Esria, Esria. Ai, mordi a língua. Esria. Paúba, Maresias. Toque, 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 toque grande, pequeno. São praias, assim, de surf. Mas tem uma paisagem muito massa, muito legal, gostoso, uma vibe boa. É legal dessas praias que não são assim, com bastante areia, que eu falei, que são praias pequenas. É legal nessa época, porque tem pouca gente. Porque no final de ano fica muito abarrotado, a praia é pequena. Fica muita gente, sabe, na praia. Então, uma dica. Venham pra essas praias do sul de São Sebastião. Venha fora de temporada, né. Dá uma força também pro pessoal do comércio, né, que fica sem vender mais. Muita coisa. São vilinhas pequenas, pouca gente gastando. Então, é foda manter um comércio ativo, né. Abrir de manhã, fechar de noite, ter atendimento, tudo é complicado. Então o pessoal às vezes acha que é caro os produtos, nada. Mas tá lá, à sua disposição. Quando você precisar, você entra nesses mercadinhos e eles vão poder te atender, vão ter uma estrutura. E aí você vai pagar um pouquinho mais caro por conta dessa questão de logística e demanda, né. Bom, de mulher também, vou ficar com o bico fechado aqui, porque é muita mulher bonita que tem em São Sebastião. Parabéns aí, mulherada tá. Fechou, galera, de São Sebastião. Valeu, hein. Muito obrigado aí pela recepção. E o principal que eu queria falar, que eu quero falar. Prefeitura de São Sebastião, vocês aí da Prefeitura de São Sebastião, vocês mesmo aí, prefeito e pessoal, parabéns. Parabéns, Polícia Militar, a Guarda Municipal, funcionários da Prefeitura, guardinha. Pessoal que cuida do jardim, limpeza. Cara, sensacional. É muito gostoso chegar numa cidade e ser bem acolhido como motorhomeiro, como a gente que vive na estrada de motorhome. Eu sei que parece ser mil maravilhas andar de motorhome, ficar lá com o motorhome paradão, no mar. É bom, não vou falar que é ruim não, senão eu não estaria aqui viajando e tudo mais. Mas são as pessoas que se incomodam um pouco, assim, né. Mas, cara, São Sebastião, pra motorhome, tomara que nunca, nem um dia, jamais, impeçam a gente de ficar por aí, numa praia, na outra, estacionando, parando nos estacionamentos públicos, né. Pra passar uma noite, duas noites, seguir viagem. Muito legal, muito legal, muito... Sim, foi muito legal, muito legal. Parabéns. É muito agradável, é muito gostoso a gente ter esse acolhimento. E se você tem um pouco de preconceito, acha que a gente é um bando de vagabundo ou esfarrapado... Bicho, desencana, desencana. A gente é gente boa. E a gente acaba trazendo grana, sabe, pro pessoal do comércio. A gente fica aqui, almoçando, jantando, comprando produto, comprando remédio, comprando cerveja, comprando água, refrigerante, água de coco. A gente tá gastando, é legal. Pra quem tem o comércio, é legal, né. E, sei lá, uma dica, deixar uma dica, até que eu troquei essa ideia com o Fabião, lá em São Sebastião. Ali no aterro de São Sebastião, é um ponto principal, ali. É igual o Camaroeiro, lá de Caraguá. É onde a galera gosta de ficar, porque tem a água, a água que dá pra buscar ali do lado das quadras, da guarda municipal, tem um bebedouro. Então, é muito bom, a gente tem água à vontade, né. Então, a gente tava conversando, eu e o Fábio, ele perguntou, ah, o que você achou de São Sebastião? Eu falei, cara, sabe o que naquele aterro ali, daria pra fazer um ponto, pra apoio pro motorhome e cobrar uma taxa, não muito alta. Uma taxa inferior à taxa de camping, que não é pra camping. Mas seria o que? Uma fossa, uma fossa pra descartar água suja, água suja, cinza. Uma fossa pra você entrar em uma, duas vagas ali, descarregar a tua fossa e um ponto d'água pra encher as caixas d'água. A gente cobra uma taxa, a prefeitura sai num lucro, a gente tem um baita de um serviço e fica legal pra todo mundo, pros munícipes também, que vão tá ganhando uma grana ali, arrecadando uma grana dos turistas pra cuidar da praça, cuidar da jardinagem, cuidar da... Fazer as coisas que tem pra ser feita na cidade, né? Até projeto social, tudo inclusive tem o Skate Salva ali na frente, que tão precisando de banheiro também. Então, porra, presta atenção nisso aí, prefeitura. E faz rápido, vai lá e faz a coisa acontecer. Eu nem sei o partido político do prefeito, e pra mim também não interessa. Se é esquerda, direita, meio, não interessa, é uma coisa que vai ficar bom pra todo mundo. Pro motorhomeiro, pra prefeitura, pros munícipes, pra todo mundo, vai ficar bacana. E seria assim, como pioneira, uma prefeitura pioneira nesse sistema de acolher o turista de motorhome. Nossa, falei pra caramba, e a sede que deu agora, não tem uma garrafinha d'água. Bom, enfim, é isso que eu, a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado quem começou a me seguir, quem também tá valorizando o meu trabalho, assim, de... Pessoal, tô em lugar turístico, toda hora, praia, pá, badalação... Não é... É legal, gratificante pra caramba. Mas tem muita despesa, sabe, a gente gasta pra fazer essa viagem. Eu tenho isso como trabalho, mostrar aqui nesse canal as atrações turísticas, dar dica de hospedagem, essas coisas pra vocês aqui. Então a gente tá... Sabe, tem despesa. Estamos trabalhando, estamos trabalhando. E pra mim é muito legal que você esteja inscrito aqui nesse canal. Porque eu não vou desistir desse projeto. Espero que um dia me dê um retorno financeiro, assim, esses vídeos que eu estou fazendo. Pelo tanto de visualizações e tal. E eu tenho fé que vai dar tudo certo. Mas o meu prazer imenso, maior, é levar vocês pra viajarem comigo. De coração mesmo, assim, não tô falando de marqueteiro da boca pra fora. Sabe, eu tenho essa condição de estar fazendo essa viagem, né? Eu tenho um recurso, uma reserva ou tal, uma grana. Tô gastando dinheiro no meu bolso pra desenvolver esse projeto, né? É um projeto que... No começo, não tenho renda, não tão ganhando. Tô só gastando. Então... Se o nada der certo, eu fico super feliz de ter ajudado, mostrado várias atrações turísticas do estado de São Paulo pra vocês. Eu acho que eu já tô em São Sebastião, bicho. Andei pra caramba. Falei, mas andei também. Ó, do outro lado aqui, acho super legal isso aqui, ó. Serra do Mar, tá vendo? Ó a Serra do Mar. Quando chega aqui em Bertioga, a serra dá uma afastada da orla, tá vendo? Aí quando chega ali, ó, em São Sebastião, ela encontra com a orla. Então agora sim, ó, é diferente a paisagem. Por isso até que tem essa praiona. Vou ver aqui no mapa se eu já cheguei em São Sebastião e... Pra falar pra vocês, pera aí. É, aqui na frente, já cheguei. Aqui vai ter um riozinho. É a divisa de São Sebastião e Bertioga. Praia de Boracéia. Praia de Boracéia é dos dois municípios. Bom, é aqui, pessoal, a divisa. Olha ali. Aquele riozinho ali, tem um riozinho ali. E tal. São Sebastião. Bertioga. E aí, vem comigo? Vem viajar com o El Viajor? Clica no inscreva-se. Vem comigo com o El Viajor. Viajar. Não sei até quando. Pretendo, assim, pro resto da minha vida, seguir com esse projeto aqui. Viajando, levando vocês pra conhecerem lugares diferentes. Quem sabe nós vamos pra fora do Brasil também. Fazer outra viagem pra fora do Brasil. Muita coisa vai acontecer aqui. Se Deus quiser permitir, abençoar, tudo vai dar certo. A gente vai estar junto aqui com esse projeto. Juntos. Eu e você. Fechou? Deixa um like também. Se inscreva no canal e... Comenta. Deixa um comentário. Manda uma mensagem pro El Viajor aí. Eu fico muito feliz quando eu recebo comentários aqui nesse canal. Não são muitos, mas eu recebo. Então, quando eu recebo, eu fico muito feliz. Alô, São Sebastião. Aqui quem fala é o El Viajor. Passando aqui pra avisar que os deixei. Fui-me de São Sebastião. Acabei de atravessar a divisa. Tô aqui em Bertioga. Sigo viagem aqui até Cananeia. Então, vambora. Vambora.